Falamos de mudanças estruturais, de reformas silenciosas, mudanças estruturais que não se concretizam em meia dúzia de meses, não produzem resultados profundos, claros e duradouros antes de um horizonte mais alargado de meia dúzia de anos. E reformas silenciosas por realizadas fruto de consenso, porque correspondiam às aspirações da generalidade dos cidadãos e porque por isso não encheram as televisões de polémicas e as ruas de manifestações. Nós sabemos, vocês sabem, a esmagadora maioria dos portugueses lá em casa e que não fala na televisão sabe que o essencial é introduzir essas mudanças e ser persistente no alcançar dos objetivos traçados sem hesitar, sem vacilar, sem desistir, sem governar à vista, ao sabor da corrente, a pensar apenas no hoje, esquecendo sempre o amanhã. Se hoje a oposição pode queixar-se de atrasos nas obras que existem de facto, não há que ignorar, é porque há obras em curso. Sabem porquê que nós não nos queixávamos durante os governos do PSD-CDS dos atrasos nas obras, camaradas? Era porque não havia obras. Antes encerravam-se linhas e desistia-se da ferrovia. Parar, recuar, desfazer é e será sempre muito mais fácil do que decidir, avançar, construir. Aqui está a grande linha entre nós e eles, entre os que decidem, que fazem, que investem no progresso do país e aqueles que nunca passarão de antigos e ultrapassados velhos do rostelo.